Hora de vida pessoal, bem-vindos ao Não Jogamos Xadrez, estamos a passar o Dark Souls 3, vamos agora continuar a nossa viagem e apagar aquela última chama que resta e com sorte chegamos neste episódio ao... Aos... Não me lembro como é que se chama, o boss que é os vários homenzinhos que andam à porrada contigo, é assim mesmo. Estou com um bom feeling, estou com um bom feeling. Tenho uma armadura do caraças, tenho uma arma do caraças que é delinha, tenho um escudo do caraças, tudo do caraças. Vamos lá para baixo. A chama estava para a minha direita. Epa, aqui. Olha, só de graça, era para dar ali ao luvinho. Vou dar aqui a passãozinha. Ih, o coelho estava para ali, acho eu, portanto. É aqui nesta, neste monte de terra. Não é? Não, é para ali. Ah, pronto. Primeiro tempo. Aqui já duas marcadas. Hum, não. Eu estava certo, é para aquela outra. Eu estava certo. Oi? Que bom! Peço que eu vou precisá-los ao bem. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Agora, hora de ver o pessoal, já estou de volta, já estou outra vez ligado, porque a net crashou, portanto, eu tenho a ligação. Vamos ver então onde é que era o raio do foguinho, que eu lembro muito de ver, quando estava a descer daquela escapa. Ah, quando estava a ir ali, portanto, é para ali, será? Se está ali, é entrada. Para aquele lado, ok, agora estou orientado. Já saímos, portanto, é para ali, para aquele lado, certo? Correto? Por favor? Não? Ok, não é? Vamos subir lá, se não está vendo aqui. O que é que tu queres? Oh, não. Oh, atrás não. Por aqui em cima. Orientar-nos que isto não está aqui. Não, não. Não, vai para trás. Olá! Seu satanito! Ok, só um bocadinho ganha o seu, eu saio. Faleceste. Perfeito. Assim que a gente gosta. Onde é que está o rabo da sombra? Estou perdido, oficialmente perdido. Eu ia jurar que no ultimo episodio tínhamos a chama. Ou no penúltimo, pronto, já não sei. Portanto, está aqui esta. Depois nós seguimos para aqui e tínhamos a chamar que está ali. Está ali? Ok. Já sei onde está. Já sei, já sei, já sei. A seguir em frente. Sempre em frente. Desculpe, Poison, é aqui? Está bem, quer saber? Sempre em frente. Não sei que ir off como diria Taylor Swift. Está ali. Estou a ver aquela cena ali no meio. Ah, pois. Que engraçado, é? Está ali um gigantão. Estou proposto que não, porque está na ampla do par. Está ali. Estou louando. Você não pega no carro? Antes abrigo! Está ali. Não vai vir aqui para cima. Não vai vir aqui. Isso. Eu não posso fazer uma rinculto a... Enquanto mexer nas coisas. Perfeito. Agora não consigo ganhar. Não consigo ganhar. Não consegue passar por esta porta. Não consegue. Tira-me daqui. Tira-me daqui. Tira-me daqui. Ok. Ok. Esta foi por pouco. Ok. Portanto, acho que já saímos tudo. Como é que o vai dar? Ou como é que eu vou dar a luz? Melhor dizendo. Ai, eu não ia chegar. Isto é o que eu espero que realmente agora se... Não é possível. Ok. Estou ouvindo o texto é que eu penso desculpa. Como é que eu estou a prestar atenção a este aspecto? Corre. Não. 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 Estou bem. Estou bem. Estou bem. Não se preocupem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Vamos lá. Estou bem. Agora aqui. Aqui neste Titan. Agora aqui através da zona das gargulhas. Os gargulhas. Vamos lá. Vamos lá. Estás a chegar até ao próximo. Não querem saber de mim. Também não querem saber deles. Vamos continuar. Estou feio na minha hand. É aquele. Mas eu sou mais forte. Ah, estou feio na minha ali. Ok. Estou feio na minha ali. Estou feio na minha ali. Estou feio na minha ali. Para eles andarem a porrada mais com os outros. Olhem só para isso. Minas. Toma. São dois cavaleiros. Agora vou voltar contra aquele. Está morto. Não precisa nem saber lutar. Pessoal do género. Toma foguetinhas. Que referência. Atenção. Vamos ter aqui a ajudar pessoal. Já aqui. Estamos com. Ember. E usamos só até ali ao fundo. Buscar ali umas coisas que eu quero ir buscar. Podemos vir dar a gente mais à frente. Vais aparecer ou não? A minha net vai caixar outra vez. Net. Eu vou andando enquanto ele está ali. A pensar. Está morto. Olha. Já aqui deve. Tem mais algum que eu possa chamar? Não? Estão ali? Estão ali? Estão ali? Anda lá. Anda comigo ao lado. Para o amigo. Está morto. É por isto. Está aqui o nosso amigo. Nós vamos matar. Se bem que ele. É bastante forte. Estou em pedra, que é o quanto isso parece que resultou. Vamos! Deservei esta porta E temos uma ligação ao de Outer Sacrifices Digam lá que este jogo não é lindo É linha no cu Podia ter-me o cu Tão mal E só por causa disso tem uma lá na pedra do cu Ah, não tenho mais energia Este é o de pedras do cu todas Greenblades Tenho aqui o item Sirenfall Isto é para dar ao nosso amigo E temos tudo o que era preciso Ah, o nosso amigo O Blacksmith O Blacksmith O Blacksmith Vamos correr Apenhar o item Isto já é porreito, é uma porreito Estão os caminhos todos Apenas Celsor de Armor Também E vamos E vamos Ver se encontramos ali mais um amigo para ir para os bosses Para os bosses Apenas Great Magic Weapon Isto é aquele clube que estava utilizado contra nós Vamos lá Tenho um feeling que isto vai ficar bem Gosto deste Yorm Yorm é bom Yorm é boss Bem Muito obrigado por terem assistido pessoal Vejo-vos no próximo episódio que vai ser já a seguir Vamos continuar com o Yorm E até já